Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no Multicanal. Sejam muito bem-vindos aí, para você que não é inscrito, já vai se inscrevendo e deixando aquele like para a gente, aquela moral. Beleza galera? O objetivo desse vídeo aí, hoje dia 3 de janeiro, mostrar para vocês, além do meu estúdio novo, ainda está em fase de montagem, mas eu quero já deixar em primeira mão para vocês aqui, que aqui vai ser o meu cafofo de edição, né galera? Estou muito contente, eu mesmo estou fazendo, não gastei quase nada, praticamente só o material, mão de obra minha mesmo. Isso você pode estar conferindo lá no meu outro canal, galera, já inaugurou, Multicanal Tutors & Travels, está aqui nessa descrição desse vídeo, é um canal bem legal, galera, que vai falar sobre tutoriais e viagens, totalmente desvinculado do Multicanal. Beleza pessoal? O negócio é o seguinte, o assunto de hoje é a nova cota do Paraguai, já está em vigor praticamente ontem, dia 2 de janeiro, foi o primeiro dia, galera, porque o dia 1º estava tudo fechado, né? Mas a nova cota de R$500 está valendo. Galera, é o seguinte, é a cota que mudou, as quantidades continuam as mesmas, tá? Quantidade de bebida, quantidade de produto, itens idênticos, itens de uso pessoal, não mudou nada. Se você tem alguma dúvida pessoal sobre as quantidades, eu recomendo você entrar lá no meu site, multicanalmundoparaguai.com ou multicanalmundoparaguai.com.br, que lá eu tenho a parte de artigos e lá eu explico exatamente as quantidades do que pode e o que não pode. A melhor coisa é você fazer uma leitura do que ficar perguntando aí sempre as mesmas coisas aí que a gente está vendo, tá? Dá uma leitura lá que é de fácil interpretação, galera. Eu deixei tabela de bebida, de uísque, de produto repetitivo, produto menos de R$5, mais de R$5. Vale a pena você dar uma olhada, galera. Dá uma olhada lá. Então é o seguinte, vamos ver como é que foi o primeiro dia de compras lá no Paraguai, com a nova cota de R$500. Com você novamente, a reportagem da RPC é bem bacana, RPC parceira nossa aí, né, galera? Eu sempre estou mostrando o vídeo deles aí, uma reportagem bem bacana aí sobre como foi o primeiro dia aí, né, lá no Paraguai das Compras. Assista o vídeo da reportagem da RPC TV, pessoal. E no primeiro dia útil do ano, brasileiros cruzaram a fronteira com o Paraguai para fazer compras, gastar mais com a nova cota livre de impostos. A família catarinense veio fazer um enxoval. É roupa de criança, carinho de bebê, alguns eletrônicos, de tudo um pouco, vamos dar uma olhadinha por aí. O Luiz e a Milena do Rio estavam de olho num videogame para as crianças. Agora está valendo a pena, com certeza. Desde o dia 1º de janeiro, os brasileiros podem trazer do exterior mercadorias de até R$500 sem pagar tributos. Só o que atrapalha um pouco é a cotação do dólar. Quanto está o câmbio do dólar? R$4,25. Para quem está em dúvida, dá para dividir em 10, 12 vezes no cartão. Os brasileiros gostam de parcelar. Fica melhor para eles. Parcelando, eles chegam e compram mais. Quem comprar além dos R$500 é obrigado que se apresente, sob pena de ser multado, caso seja apanhado tentando passar. Os empresários paraguaios comemoraram a decisão do governo brasileiro, mas entendem que os dois países ainda precisam de outras medidas para que mais pessoas visitem a fronteira. A venda de produtos nas ruas, o trânsito muitas vezes caótico, com veículos e pedestres disputando espaço, ainda são comuns por aqui. Imagem que, aos poucos, o Paraguai quer mudar. Creio que as famílias, os turistas, não querem correr riscos, querem agir de maneira formal, comprar o permitido pela cota. Para sua tranquilidade, estão de férias, não precisam se complicar. E esse aumento da cota vai permitir uma grande quantidade de produtos que, com R$300,00, não estavam dentro da legalidade. Porque com R$300,00, não estão dentro da legalidade. É uma nova alternativa, possibilidade para quem gosta de atravessar a fronteira para fazer umas cumprinhas, né? Beleza, galera? Gostaram da reportagem aí? Recado dado, vocês viram ali que foi filmado ali no Shopping China, né? A galera foi ali e filmou no Shopping China. A gente tem vários vídeos ali. Então, assim, galera, o que mudou foi a cota de R$300,00 para R$500,00. As quantidades, galera, continuam as mesmas, tá? Se você tem alguma dúvida de quantidade, dá uma olhada lá no meu site, multicanalmultoparaguai.com. Vai na parte de artigos que lá eu explico certinho as quantidades. Ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá? Estou devendo esse vídeo para vocês. Mas ali está facinho, tem as tabelas ali. Eu explico exatamente as quantidades de bebida, produtos abaixo de R$5,00, né? Acima de R$5,00, as quantidades, perfumes, itens idênticos. Itens de uso pessoal, galera, está tudo explicadinho lá, tá? É só você fazer uma pequena leitura. É cinco minutinhos, você vai entender tudo, galera. Não tem problema. Beleza? Então, assim, pessoal, aqui em cima vou deixar minhas redes sociais rolando aí, né? Lá no Instagram, a minha página lá no Facebook, o nosso site, né? Multicanalmultoparaguai.com. Também vou deixar aí as nossas redes aí todas, tá? Aqui na descrição desse vídeo, galera, se você ler ali embaixo, ali tem também os nossos dois grupos de WhatsApp. Já estamos com dois grupos. Então, um lotado, que é o primeiro, e o segundo, que eu abriço na semana. Beleza? Também tem um grupo lá no Facebook que está crescendo pra caramba, eu estou assustado. É de 50, 100 pessoas por dia, tá? Maior que eu... Tá indo mais rápido aí que o canal do YouTube, galera. É, tá indo bem rápido, tá? E se você tem curiosidade de ver como é que funcionam os bastidores aí do Multicanal, siga o meu perfil lá, Multicanal CWB no Instagram. Beleza, galera? Aqui também na descrição desse vídeo aqui vou deixar todos os detalhes aí que você precisa saber sobre isso. Então, pessoal, convido você aí que não é inscrito a se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ativa aquele sininho pra você receber sempre as notificações quando eu posto um vídeo aí no YouTube. Beleza, pessoal? No mais, é um forte abraço, fique com Deus e eu te vejo aí no próximo vídeo, beleza? Beleza?